Os caras não assistem narco... Ixi, olha ele, ó. Olha ele aí, o idonário, assim, vamos dizer. Ó, tome. Já era, agora foi pra galera, foi pra galera. Foi pra bagunça. Quem vai separar isso aí, velho? Nossa, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Zero defense. Que isso, malandrage, velho. Vamos combinar? Olha isso. Meu Deus, velho. Chamou, chamou. Salve, rapaziada. E como vocês estão, velho? Suavidade. E seguinte, rapaziada, mais um rachão aqui pra vocês. Dessa vez, rachão da gringa. Os rachões estão de volta, tá ligado? Vamos acompanhar aqui só os furdúncios que acontecem no racha. Alguns lances muito loucos também. E dessa vez, rapaziada, na verdade, mais uma vez aí um vídeo do canal do Nick Breeze. Por favor, se inscreva lá no canal dele e assiste os outros vídeos lá que é brabo, tá ligado? O cara querendo ou não tá ajudando a render conteúdo aqui, né? E aí, rapaziada, o que aconteceu? Ele e os parceiros dele foram jogar no México, mano. Isso mesmo, no México e o bagulho ficou louco, velho. Até o nosso grande mito, Carlos, está presente nesse racha aí, tá ligado? Então hoje o bagulho vai ser insano. Então, mano, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá ligado? E, mano, só bora. O nome do vídeo é Mexico Was Crazy. Oh, mano. Eu nunca que ia fazer encarar um cara desse assim no México. Os caras não assistem narco. Ixi, olha ele, ó. Olha ele aí, o ídolo da nação brasileira. Tá maluco, velho? Mano, não, 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 não. Não faz isso não, irmão. Você não assistiu Narcos, não, velho? Meu Deus, cara. Tem umas coisas que não se faz, velho. Eita. Calma lá, irmão. Calma lá, calma lá, calma lá. O que é isso? E a galera em peso no México. Você tá maluco, mano. Que da hora. Da hora, ele perguntou se joga com check ball. O cara nem respondeu. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. O cara tá em casa, né? Eu não sei, na verdade, as origens dele. Eu sei que ele é... Ih, olha lá. Tá falando espanhol. Se pá, o cara tá jogando em casa. Hoje todas as bolas vão cair. Tá maluco? Vamos ver o nível dos caras do México aqui, ó. Ó. Aí o cara tá em casa, irmão. Não pode deixar chutar assim, desse jeito, livre, leve e solto. Olha ele aí. Olha aí. Ah, mano. Deixa o cara jogar, pô. Acho que dá pra jogar um rachinha. Eu já fui pro México já, mano. E aí eu tava com o guia, o guia brasileiro, né? Ele falou, não, que os caras jogam basquete aqui, mano. Que ele falou que jogava também, né? Os caras jogam basquete, tá numa escola ali. Só que só cola os traficantes. Eu falei, não, vamos lá. Vamos lá jogar com os caras. Aí ele ficou meio pá, assim. Olha aí, eu pensei que ia vir em Dunk. Aí ele ficou meio pá. Falou, não, mano. Que é meio perigoso, sei o que. Ele falou, não, vamos lá jogar, pô. Eu também, brincando na cara do perigo, tá ligado? E a torcida, velho, a loucura. Isso é louco. Tem uns caras até em cima da árvore, lá. Ó, esse cara parece ser ligeiro. Ele parece... Oh, oh, oh. Não cai uma bola, velho. Que que é isso? É agora, é agora. Tome. Tem! Opa! Mano, não foi Dunk. Não, vamos ver o replay. Mas eu acho que não foi Dunk, velho. E os caras tão fazendo todo esse alvoroço aí, ó. Olha só, mano. Vixe, agora ele tá quase pelado, hein, quadro. Toma. Meu Deus. Também você indo em câmera lenta pra sexta? Que é o quê, malandro? Toma, é o Carlos. Nossa. É ele, é ele, é ele, é ele, rapaziada. É ele mesmo. Olha lá, ainda fez uma graça. É o ídolo da torcida brasileira, mexicana, americana. O cara é o ídolo máximo. Você tá maluco? Resenha demais. Quem vai separar essa briga aí? Quem vai separar? Não tem ninguém pra separar isso aí, velho. Quem vai separar isso aí, velho? Mano, os caras do nada. No meio do racho começa um a latir na cara do outro. Ó. Eita, quase escapa, hein, filho? Quase escapa, hein? Orra, Carlos. Orra, Carlos. Too little, Carlos. Que que é isso, cara? Olha lá, olha ele já inventando moda aí. Olha ele inventando moda. É, cara, eu não achei um negócio tão extraordinário, assim, vamos dizer. Ó, tome. Já era, agora foi pra galera, foi pra galera. Foi pra bagunça. Nossa, agora eu quero ver, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Ih, falta. Nossa, o Carlos bate também, né? Vamos combinar? Olha isso. Meu Deus, velho. O maluco senta o braço, velho. Ih. Ih, ficou, ficou na saudade, ficou na saudade. Ah, mano, acerta essa bandeja, cara. Se os caras começassem a acertar a sexta, ia ser bom. É ele, é ele, é ele, rapaziada. Olha. Bandejinha. Que isso, cara? O que tá acontecendo? Os caras não matam a bola? Chamou, chamou. Tome. Chamou no post-move. Ficou na saudade de novo. Tome sexta. E é isso aí, ó. O bagulho dá um corte, faz uma bandejinha assim, toda a galera invade a quadra. Olha ele aí, ó. Que isso? Oh, 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 oh. Receba. Oh, oh, oh. Girou. Oh, 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 oh. Ah, me diga onde você vai, filho. Calma aí. Fica que vai ter bolo. Fica que vai ter bolo. Chama no cross. Chama no cross. Nossa, eu escutei daqui do Brasil. Não foi nem porque eu tô com fone. Vamos, galera do México. Oh, 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 oh. Quem tirou onda? Lá vai ele de novo. No corte rápido. Tramontinha. Ai. E o one. Esse racha tá bom. Esse aí eu tô gostando de ver, ó. Esse cara tem atitude. Ele tem atitude. Ele representa os carecas. Soltou pra ele de novo. Foi pra sexta. E o one de novo. Você não tá conseguindo marcar Nick Brees, cara. Ih, não, não, não. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Ih, Carlos, ó. Zero defense. Que isso, malandragem, velho. Nick Brees. Ih, bloqueado. Bloqueado. Vamos ver. Oh. Oh. Ele falou o que ia fazer. Ele falou o que ia fazer. Cê é louco, mano. Pô, se um cara fala assim comigo no Brasil, eu desço o tapa, cara. Tá me tirando? Cê tá muito longe de casa, irmão. Nossa. Sem precisão. É, mano. Tá ficando pequeno pra você. Tá ficando pequeno pra tu, irmão. Que que é isso, cara? Dança da motinha, velho. Oh, o maluco não marca. Ele só bate. Meu Deus do céu. Ainda reclamou que segurou o braço dele. Toma. 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 Tchoff. Tá pegado. Ei. Só bola. Ah. Vai molhar a quadra, eu, idiota. Ó, esse aí que eu quero ver, ó. Esse aí que eu quero... Ai. Não, 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 não. Então... Jogo 2. Carlito. Nossa senhora, Carlos, velho. Primeiramente, arruma esse dureg aí, velho. Tá todo torto, cara. Ó. Chamou no handles. Driblou quatro malucos de uma vez só. Chamou. Chamou. Step back. Que... Não. Mas, ó. Carlos salvando o mundo novamente. Nossa. Que isso, velho. Ele up. Oh. Oh. Spin. Tchoo. Easy. Easy. Easy novamente. Olha aí, up. Pô, Carlos. Vai segurando, filho. Mano, essa durega tá muito feia. Nossa senhora, velho. Carlos, é agora, Carlos. É agora, Carlos. Caiu isso aí? Faz isso não, Carlos. Cara. Você ainda vai tomar, velho. Oh, chamou. 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 Opa, 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 opa. Tome, 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 tome. Ah, mano. Que que é isso? Esse jogo tá bom, tô gostando. Soltou no Jota Plays americano e toma. É ele. Toma a salsa, toma a salsa. Cê é louco. Olha o Carlos, velho. Meu Deus do céu, mano. O maluco bate de propósito. É o personagem isso aí. Não é possível, não pode ser, velho. Olha lá, ó. Ó. Ele fez 17 faltas só nesse lance aí. E lá vem ele. Para o troco. Carlos. Nossa senhora. Ô. Aproveita aqui. Mano. Não é seu dia, cara. Ô. E o An. Olha a treta. Olha a confusão. Olha o furdúncio. Olha o furdúncio. Olha o bate-cabeça ali, ó. Isso é louco. Daqui a pouco os caras dão um beijo de língua enrolada. Sai daí, maluco. Também é só bola de três, né, filho? Vamos combinar. Que isso, mano? Jogou lá embaixo. No post. No post. No post. É o An. É agora, hein. É agora, hein. Ô. Mano, se eu não me engano, esse cara tem um canal, mano. Esse carequinha aí. É, os caras estão tomando. Estão tomando. Jogou lá embaixo. Ai. Ô. Cê é louco. É o James Harden, rapaziada. Tá maluco, velho. Ada. Cê é louco, velho. It's over. Bota pra dormir, malandro. Cê tá maluco. Where is the money? Pague o dinheiro. Pague o aluguel, irmão. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. E até... Talvez sexta. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.